Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim com o vídeo de usadinhos da semana. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então, essa semana eu usei o Kayak Aventura, esse perfume maravilhoso aqui que eu amo. Ele é muito gostoso, esse perfume. Usei o Águas de Lavanda, esse perfume também é muito gostoso. Eu amo usar para me dormir, ele é super confortável. Usei o Ecos Frescor de Tucumã, esse perfume que é maravilhoso, gente. Ele é muito cheiroso, gosto muito dele. Usei o Ecos Castanha também, que é um perfume bem gostoso. Fazia um tempinho, já que eu não usava ele, essa semana eu usei. Ele é muito gostoso. Usei esse Body Splash, que é uma delícia, que é o Nectarine Flor de Pêssego. Esse Body Splash, que ele é muito gostoso. Usei o Acerola e Hibisco, esse Body Splash também é super fresquinho, muito gostoso o Body Splash. Usei esse hidratante maravilhoso aqui, que eu amo, que é o Chá de Camomila e Lavanda. Ele é muito gostoso, esse hidratante. Esse hidratante aqui também super combina com o Águas de Lavanda da Natura também. Ele é muito gostoso, esses dois juntos super combinam. Usei esse hidratante aqui, que é o Sedutor Eousada da Avon. Ele é muito gostoso também, deixa a pele bem hidratada. Usei o Paixão Radiante. Esse hidratante aqui, ele é maravilhoso, ele é muito gostoso. Usei esse daqui, que é o Paixão Baunilha com Cereja. Esse hidratante aqui também é bem gostoso. Ele é bem docinho. Para quem gosta de hidratante docinho, ele é perfeito. E por último, esse daqui, que é o Bubalu de Morango. É uma delícia esse hidratante. Ele é muito gostoso. Tem um cheirinho muito bom e deixa a pele da gente mega hidratada. Ele é muito bom. Então, gente, esses foram os meus usadinhos dessa semana. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí um like, se inscreva no canal para quem ainda não for inscrito. Muito obrigada, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!